Música Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta sexta-feira ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul E já vamos de estreia por aqui Clipe novo de Vander Wildner, gravado pelas ruas da Suíça Falando no Vander, o cara está passando uma temporada de três meses em Lisboa E já tem data marcada para voltar aos palcos de Porto Alegre Dia 4 de julho, ele toca na Opinião, abrindo a turnê Navegar é Preciso Os ingressos antecipados já estão à venda na Bitnik e acessórios Agora a gente assiste ao vídeo o clipe da música O Chão Filmado e editado pelo próprio Vander E como nem todos os profissionais de mídia puderam ser cadastrados pela Copa do Mundo de Futebol FIFA Foi criado um espaço gratuito que disponibiliza a estrutura para esse pessoal Cobrir essa edição 2014 da Copa que está rolando também aqui em Porto Alegre Confira aí na matéria Estamos no Centro Aberto de Mídia, na usina do gasômetro E quem conversa com a gente hoje é uma das coordenadoras do espaço, a Natália Eli Tudo bem? Tudo, tudo bem E fala pra gente então, pra que serve esse espaço? Então, o governo do estado, junto com a prefeitura e com o apoio do governo federal Montou o Centro Aberto de Mídia, que é o CAN, né? Pra abrigar aqueles jornalistas que vêm pra cobrir a Copa do Mundo Mas não tem a credencial FIFA pra entrar no Beira Rio Então não pode acessar aquele espaço, aquele outro centro de mídia do lado do Beira Rio Então aqui a gente tem Wi-Fi, tem internet, né? Tem disponível espaços pra rádio, pra TV Então a gente tá dando toda a infraestrutura pra que o jornalista Que é o principal pra nós aqui do estado, né? Que vai vir cobrir a Copa, mas vai cobrir também aspectos turísticos Aspectos da organização Possa, tenha todo o conforto de cobrir isso Então nós temos mais de 860 inscritos já De países diversos Nós já tivemos aqui Honduras, Holanda, Estados Unidos, Equador principalmente, né? Que tá hospedado em Fiamão É espectacular Realmente é o melhor que nos ha passado aqui em Porto Alegre Porque hemos tenido complicaciones com o tema da internet Nós enviamos o material via FTP Precisamos justamente da rede pra hacerlo E hemos tenido complicaciones No primeiro dia não encontramos onde enviar a informação Lo fizemos com as últimas Llegou praticamente sobre a hora Casi não vai o material do Equador E não sai Mas no dia seguinte Encontramos este centro de meio E tivemos a possibilidade de enviar rapidamente Sem nenhum tipo de problema Todo o material do Equador É muito duro trabalhar no Mundial Prácticamente não vejo nenhum partido Estás pendente de sua seleção Seguindo do dia a dia, o trabalho Se vai a Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro Seguindo em cada partido E realmente é muito sacrificado o tema A gente está aqui por uma iniciativa da prefeitura De trazer estagiários de jornalismo Para trazer material para o site E aí a gente fez esse processo seletivo E se reuniu E estamos aqui preparando algumas coisas Fazendo externa Buscando algumas reportagens E botando bastante o nosso dedo também A gente está tentando ser bem opinativo As pessoas estão bem receptivas Todo mundo A gente até fez uma amiga da Rússia hoje No mercado público E isso foi bem legal Essa troca com estrangeiros É muito importante para todo mundo A gente está curtindo bastante A Jo manda muito bem no inglês E eu também me viro O legal de receber tantas pessoas de fora É que todo mundo fica interessado Não necessariamente tem que estar trabalhando Para algum órgão Ou qualquer coisa Mas as pessoas despertam muita curiosidade Os pedestres Tu vê muita gente A gente estava passando por um senhor E veio uns estrangeiros E ele começou Um espanhol muito bom Um papelzinho assim Anfiteatro Super feliz de ajudar E tu vê que envolve todo mundo da cidade Isso é uma coisa muito boa de se ver Não dá num mapinha de viagem Colocar tudo Que a cidade tem para oferecer Então acho que não ter vergonha de convidar o turista Para conhecer o outro lado da cidade Conhecer o que a gente faz Programas do dia a dia O que a gente costuma fazer no final de semana É muito bom E acho que é um jeito legal De criar um vínculo com alguém Que tu talvez nunca fosse conhecer na tua vida O espaço fica aberto até o dia 2 de julho Das 8 da manhã Às 8 da noite E se tu é de algum veículo de mídia Blog, portal, revista, jornal Enfim É só se cadastrar no site Que está passando aqui embaixo Ou se cadastrar também Diretamente no local Esse é o Radar na cobertura da Copa A banda Dr. Hank Está lançando o seu disco Voa Hoje lá em Lajeado A partir das 10 da noite A cidade recebe o encerramento oficial Da Happy Day Tour Que já passou por Garopaba Curitiba, São Paulo, Sorocaba Campinas e outras cidades Juntamente com a Dr. Hank Se apresentam vindas direto de São Paulo A Name The Band Que foi atração do Lulapalooza Brasil Do ano passado E da São Paulo Fashion Week deste ano E estão partindo para uma turnê Para os Estados Unidos E também a Francisco El Hombre Confere aí o clipe da música I'm Fine a Dr. Hank